E um homem foi preso na manhã de ontem, acusado de furtar uma peça de carne. É, meu querido. Tá chegando o fim de semana, sexta-feira, sextona na Camura. Vamos fazer aquele churrasquinho? Ih, rapaz, mal, não tem dinheiro. O que eu vou fazer? Não, fica tranquilo, eu vou lá e eu vou furtar uma peça de carne, ninguém vai ver. Aí, ó, olha o que que deu aí. Ele foi no supermercado, de acordo com as informações do boletim de ocorrência, ele colocou essa carne embaixo da camiseta, né? Aí um dos funcionários do local desconfiou, falou, Não, os caras foram atrás dele, assim que chegou o próximo, ele já tava passando essa peça de carne aí pra outra pessoa. Ele foi flagrado, tentou correr, não conseguiu correr, foi abordado. E aí, meu querido, o couro comeu, a sirene cantou pra ele, e ele vai passar a noite no chiling dró, por causa de um quilo e meio de carne. Custando aí um valor mais ou menos de 50 reais, né? É, é, meu querido, é aqui, ó. É, é, ponta de peito. Eita! Ia passar bem. Aliás, a ponta de peito cozida é bom, viu? Já comeu a ponta de peito cozida? É bom, cara. É bom demais, né? Esse aí não tem vez, não. Tá atrás do chiling dró. E a carne, claro, foi devolvida ali ao estabelecimento.